Estou aqui com o principal modelo da linha Moto G 2019, como esse é um celular bem popular, todo ano tem um lançamento Estou com um vídeo aqui muito interessante, é porque eu mal usei, mas já tenho muitas coisas para comentar sobre ele Algumas críticas, alguns elogios, então eu acredito que todo mundo vai se interessar nesse vídeo Então pisa no like aí para fortalecer, para dar aquela força para mim pessoal E é isso, vamos conferir agora esse vídeo Para não te pegar de surpresa, a Motorola esse ano fez uma mudança radical com relação à conexão desse smartphone O cabo que é incluso no pacote de compra do aparelho, não tem aquele lado USB para você conectar no computador Sabe aquele lado USB que você conecta no computador para recarregar o aparelho quando você não tem adaptador Ou até mesmo para passar alguns arquivos do seu celular para o computador Pois é, dessa vez a Motorola mudou radicalmente pessoal Os dois lados é USB tipo C, não tem como você conectar no seu computador Para você conectar no seu computador você vai ter que usar um outro cabo, comprar um outro cabo Pegar emprestado de alguém da sua casa Porque isso aqui é voltado para os novos computadores que estão vindo com entrada USB-C Mas o problema é que poucas pessoas tem um computador com entrada USB-C Então bicho vai pegar aí, para não te pegar de surpresa já estou te avisando a antemão Para você ter uma ideia até o adaptador do carregador é USB-C, olha só Não é aquela entrada comum USB normal de computador como você estava habituado a ver Então fique esperto Outro ponto da linha Moto G, porque os primeiros Moto G eram muito falados Era muito elogiados, alto-falantes duplo, proteção contra água Isso foi acabando ao longo do tempo, principalmente depois que a Motorola foi vendida para a Lenovo Muitas mudanças, muitas coisas deixaram de fazer na linha Moto G Como por exemplo, cadê a proteção contra respingos d'água? A Motorola já não fala isso mais nos eventos, ninguém comenta mais nada Porque antigamente tinha realmente uma proteção contra água Você submergiu o aparelho e era de boa Mas também muita gente acabava fazendo coisas que não devia E depois ia lá para a assistência técnica Então eu acho que também é por causa disso que a Motorola parou de colocar essa proteção E parou de falar também sobre essa proteção contra respingos d'água Porque a galera coloca na água e depois vai para a assistência Para reclamar que o aparelho não aguentou o tranco Então a Motorola acabou com esse negócio de respingos d'água Não existe nenhuma certificação Então esse ano pessoal, nem vou arriscar colocar esse aparelho debaixo d'água Porque eu sei que não vai aguentar E no ano passado eu fiz isso com o Moto G6 Me dei mal, porque eu tive que trocar a placa do aparelho E isso me custou mil contas parceiro Doeu, doeu, doeu na alma Mas também parece que a Motorola finalmente resolveu ouvir um pouco os seus usuários Cativar de alguma forma Pelo menos no modelo principal, o alto-falante duplo voltou a ser incorporado Ou seja, desculpa o barulho que está fazendo aí Não sei nem se está fazendo barulho Mas tem alguém fazendo obra aqui perto Mas enfim, vai assim mesmo pessoal Alto-falante duplo pessoal Agora tem duas saídas de som Nas versões anteriores só tinha uma Que era na parte inferior Ou às vezes colocava só na parte superior aqui No lado da campainha Agora tem saída de som tanto na campainha Quanto na parte inferior No meu vídeo unboxing eu mostrei isso E vi que, mano É notável quando o aparelho tem um alto-falante estéreo Tem duas saídas de som É outra coisa parceiro Para você ir fazer uma jogatina Assistir é de boa ali É muito, é diferente É outra coisa É outro mundo É outro nível A Motorola Siano fez uma modificação no sistema do Android Uma pequena modificação Que foi muito válida E eu tenho percebido que eu não vi isso Nenhum outro aparelho com Android Pie que eu atualizei Como o Mi A2 O Nokia X6 Não notei isso Quando você configurar o aparelho O Moto G7 Plus pela primeira vez Você vai ver um guia da Motorola Para você modificar Alterar os botões virtuais Que ficam ali na tela Botão voltar Home E de mostrar os aplicativos abertos Para alterar pela barrinha deslizante Que você desliza para um lado Desliza para o outro Eu não achei tão assim Intuitivo Essa barrinha de deslizar Mas você pode alterar aí E ver se você adapta Se você gosta disso Eu ainda prefiro os botões virtuais O botão voltar O tradicional Mas você tem essa opção agora No Motorola Da sétima geração E essa tampa de bueira aí Essa tampa de bueira Aqui ó O módulo de câmera Isso é uma tampa de bueira Isso aqui é saltado para fora Um grande problema Porque muita gente Que tipo Porque a Motorola não muda isso Esse círculo aí grandão Está feio Está na hora de mudar isso Eu também concordo A Motorola deveria Fazer uma pequena alteração Nesse módulo de câmera Porque isso já vem Desde a quinta geração Sexta geração E parece que não mudou nada Com relação ao design Do aparelho Exceto pela questão Das novas cores Como o vermelho O branco Que é muito lindo Inclusive Estou passando a foto aí Para vocês verem O notch aqui no display Forma de gota d'água Não tem nenhuma diferença Se comparado A sexta geração Então está na hora Espero que Na próxima geração Do ano de 2020 A Motorola faça Uma pequena modificação Nesse módulo de câmera Porque esse formato circular Essa tampa de bueira Saiu de moda Pô Já está enjoado disso aí Apesar de que É só a Motorola Que coloca isso Então ela se diferencia Um pouco da maioria Que coloca sempre os módulos Sempre iguais Então se a Motorola Seguisse a tendência Dos outros Todo mundo ia reclamar Muita gente ia reclamar também Então calma lá né pessoal Agora Pera aí Cadê a TV digital? Ó Na sexta geração Colocaram a TV digital Na versão Plus Na quinta geração Se eu não me engano A TV digital Era para o modelo Normal Dessa vez Tiraram a TV digital Da versão Plus E colocaram Na versão Power Desse ano Então parece Não sei o que acontece Lá com a Motorola Não sei o que acontece Lá com a administração Quem é que decide Onde é que vai colocar A TV digital Você para o ímpar Você é papai do céu E resumindo é isso A TV digital Não está mais na versão Plus Agora está na versão Power Então Se acostumem Construção em vidro Eu sempre falo aqui No canal Construção de vidro Deixa o aparelho Elegante Muito bonito Brilhante né Deixa marcas de dedo também Mas eu particularmente Não gosto de construção de vidro Primeiro porque Não traz nenhuma resistência Ao aparelho Qualquer impacto aí Ainda que você esteja Utilizando a capinha de proteção É um risco Você deixar o aparelho Cair um aparelho desse Imagina esse vidro aqui Quebrar parceiro Imagina Quanto é que tu não vai gastar Para trocar Você provavelmente Não vai ter coragem De comprar De mandar trocar O vidro desse aparelho Vai ficar utilizando O aparelho Com vidro rachado Todo quebrado Até quando der Até quando der A possibilidade De comprar um outro smartphone Então eu ainda Continuo criticando Os aparelhos em vidro Eu não vejo necessidade Nenhum Por mim Continuaria Fabricando os aparelhos Com construção Em alumínio É muito mais resistente Que o vidro Ou então Se colocar vidro Coloca uma super resistência Assim como fez a Xiaomi Com o Redmi Note 7 É de vidro Mas tem uma super proteção Eu ainda não tive a oportunidade De ter o aparelho Mas pelo que eu vi Os testes aí Não cai gente Jogando no chão Pisando Para mostrar O quão é resistente O vidro Do aparelho Então Fica aí a dica Ó Se vocês comprarem Um dos aparelhos Da sétima geração Da linha Moto G Da Motorola Vocês vão amar Os fones de ouvido São novos né Novos modelos Colocaram Que tem nível de gráfico Absurdo mano Só você testando Para ver Porque não tem como Eu fazer essa demonstração Aqui para vocês Vocês apenas Tem que confiar Na minha palavra São ótimos Fones de ouvido Vocês vão amar Se você comprar Um desses aparelhos E vem todas as versões Vem no Play Vem no Power Vem na versão tradicional E vem também no Plus Principalmente Gosta de fotos noturnas Vai tirar fotos ali Na balada Na festinha Com a câmera frontal Mano Só o GQ Para fazer milagres ali Porque Mesmo na câmera principal É muito difícil Você conseguir capturar Boas fotos Com baixa luminosidade A não ser que você Entenda um pouco De câmera E consiga utilizar O modo manual Porque eu acredito Que a maioria da galera Não sabe utilizar O modo manual Nos seus smartphones E o GQ É um aplicativo Do Google Que geralmente Vem incorporado Nos aparelhos Do Google Que Mano É absurda A diferença De uma captura Do aplicativo Normal De qualquer aparelho Não estou falando Só da Motorola Até mesmo da Xiaomi Também eu fiz o teste Aqui no Mi 8 Pro E vi a diferença Você captura uma foto Com a câmera nativa E captura a mesma foto Na mesma posição Com a câmera do Google É outra coisa A câmera do Google Foi um trabalho De software Excepcional Mano a diferença É absurda Principalmente Nas capturas De fotos Em baixa luminosidade Então Se você vai comprar O aparelho Baixe logo o GQ Eu vou até deixar O link aqui Na descrição do vídeo Tem vários links Aqui Quer dizer Um link único Que é um tutorial Que eu publiquei No meu site Onde dentro desse artigo Tem vários links Para o GQ Um para cada modelo Nesse aqui No G7 Power Eu instalei a mesma versão Que foi direcionada Para o Motorola One Então funciona também Nesse aqui E testei Funcionou perfeitamente Baixe aí no link Na descrição do vídeo Então é basicamente Isso pessoal Que eu queria contar aqui Mal usei o aparelho E já saí dando a real Sobre ele Muitos pontos aí Que pouca gente Toca aí Já estou alertando A galera que vai Que está interessado Comprar o aparelho Esses pontos aí São cruciais Para você comprar o aparelho Isso só Da versão Plus Os outros modelos Aí é outro ponto Eu vou fazer vídeo ainda Sobre o Power também Muitos vídeos Então é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Não esquece do like Pelo amor de Deus Um abraço Até a próxima